Legal. Jai Hare Krishna para todos vocês. Hoje eu vou contar uma historinha sobre a criação de dois rios sagrados lá na Índia, que é o Radha Kunda e o Shama Kunda. São consideradas um dos rios mais sagrados que existem lá na Índia. Ficam lá na região, nas proximidades da cidade, da vila de Vrindavana. E a história é muito fofinha, na verdade. Ela se passou quando Krishna ainda era pequeno. Não tinha, acho que nem uns 10 anos de idade ainda. Como essas histórias são muitas de tradição oral, claro que muitas estão escritas em alguns Vedas, mas as pessoas também vão repetindo de maneira oral, então às vezes cada um pode contar de um jeito diferente, com um detalhe, uma minúcia diferente. E essa que eu vou contar é bem justamente quando um demônio, em forma de touro, aparece lá na vila de Vrindavana e começa a terrorizar os moradores. Eles ficam desesperados e é lógico que Krishna vai lá salvar o dia. Afinal, ele é considerado a suprema personalidade da divindade. Ele vai lá, salva o dia, ele aniquila o demônio, mas todos os seres que Krishna, entre aspas, aniquila, ele na verdade libera esses seres. Esses seres vão para um lugar muito melhor. Então esse demônio em forma de touro é morto por Krishna. E daí Radharani, uma gopi de Krishna, a principal amiguinha de Krishna e na verdade a mãe divina, ela é o aspecto feminino de Krishna. Então os dois são um só, porque não existe Krishna sem irada e não existe irada sem Krishna. Então a nossa queridinha Radharani, ela e Krishna costumavam discutir às vezes por umas coisas muito engraçadas, afinal eles eram pequenos. E daí Radharani chegou para Krishna e falou, ah, você é um pecador, você fica matando aí esses seres, não interessa se eram demônios ou não, você matou um touro, então você tem sangue nas mãos, você é um pecaminoso, então você precisa se descontaminar desses pecados. E para isso acontecer, você tem que se banhar em todos os rios sagrados aqui que existem na Índia. Aí Krishna começou a dar risada, mas falou, ah, então tá bom, eu vou fazer o que você quer, Radharani. E daí Radharani e as outras gopes, as outras amiguinhas dela começaram a rir, que falaram, nossa, Krishna nunca vai conseguir fazer isso, como é que ele vai se banhar em todos os rios sagrados que existem, isso é impossível. E daí Krishna pega, ele pisa forte com o pé no chão e abre uma cratera gigantesca. Aí ele começa a orar para todas as deves, todas as deusas que presidem os rios sagrados aparecerem. Aí apareceram várias deusas, que são as personificações dos rios sagrados. Aí apareceu a deusa Yamuna, a deusa Caveira, e várias outras deusas, a deusa Ganga, né, que preside o rio Ganges. Todas elas foram se apresentando ali para Krishna, agradecendo e falando, ó Krishna, fico muito feliz de poder banhar o meu corpo em você. E daí elas vão entrando na cratera. E daí vai, a cratera vai enchendo cada vez mais, né, com água de rios sagrados. Aí depois que todas já mergulharam no rio, todas as deves, aí Krishna vai lá, se banha e fala, ah, agora eu estou todo puro e descontaminado, me purifiquei de todos os meus pecados, inclusive de ter matado aquele douro, que era um demônio, né, ele falou, aquele touro era um demônio. A Kradarani ficava insistindo, ah, não interessa, mas você matou. Aí Krishna fala, olha Arada, eu já trouxe todos os rios sagrados para cá, já me banhei, e agora você continua impura, porque você também já cometeu muitos atos ilícitos, então você também tem que se banhar nos rios sagrados. E ela falou, ah, tá bom, eu vou fazer meu próprio rio sagrado, igual você. Aí ela e as gopis tiraram os braceletes, que elas carregavam nos pulsos, começaram a cavar um buraco no chão, e com a ajuda dos braceletes, elas pegaram mais pedaços de madeira e tal, e foram cavando. Elas quase morreram, de tão cansadas que elas estavam, mas conseguiram cavar um buraco. Aí elas foram pegar água de alguns rios sagrados ali das proximidades, principalmente do rio Ganges, então elas fizeram tipo assim, uma fila assim, de gente que ia passando o pote de água do rio sagrado, daí chegava perto da cratera que elas tinham cavado, e jogavam água lá. E daí depois a Aradarã, e depois de horas de trabalho ali, tentando encher aquela cratera, ela dela, ai meu Deus, a gente vai levar uma vida inteira para encher essa cratera. E ela se joga no chão assim, fica, ai eu não sei mais o que fazer, eu estou muito cansada. E daí uma das Deves aparece lá para Aradarã, ela sai ali do rio onde Krishna estava e aparece para Aradarã. Fala, Arada, eu vejo a sua dor, o seu cansaço, pode deixar que a gente pegue e vai entrar na sua cratera para transformar ela também em rio sagrado. Aí todas as Deves que estavam no rio onde Krishna tinha se banhado, na cratera onde Krishna criou, saíram de lá e mergulharam na cratera que Aradarã e abriu com as golpes. E claro que a água que estava na cratera de Krishna ficou ali incólume, ela não diminuiu a água, continuou cheio. E daí a Arada e as golpes ficaram super felizes e começaram a nadar naquele rio. E daí, depois que Arada já tinha concluído a tarefa, ela já ficou mais felizinha, aí ela pegou e falou, ai eu também quero nadar no rio de Krishna. Ela foi lá e nadou na cratera que Krishna abriu. E daí Krishna saiu dali e foi nadar na cratera que Arada e as golpes também abriram. Aí eles estavam ali nadando todos felizes, aí Arada falou, ah, eu vou chamar esse rio de Shama Sundara, o lugar mais maravilhoso do universo. Aí Krishna lá no outro rio falou, e eu vou chamar esse rio aqui que você fez, Arada Arani, de Radha Kunda, o lugar mais auspicioso desse universo. E daí no final tudo acaba bem, tudo acaba bem, todo mundo acaba feliz. E para vocês entenderem, essas rixas, como assim a mãe divina e o divino, os dois ficam brigando por uma mesquinharia? Como assim? Na verdade, gente, quando o Radha e Krishna estão encarnados no planeta, eles já sabem de tudo o que vai acontecer. Eles são o divino absoluto, eles sabem presente, passado e futuro. Mas eles vêm para cá só para dar a luz e a misericórdia deles para as pessoas, para as pessoas conhecerem e saberem quem eles são. Então eles já sabem de tudo. Aquilo ali não passa de um teatro. Entendeu? Porque olha só, quando a gente conta essas histórias ou quando a gente ouve ou lê sobre essas histórias, não é fofinho? Não é bonitinho? Você não tem vontade de, ai, que coisinha fofa! Eles parecem gente como a gente. Não é verdade? Mas esse é o objetivo do amor verdadeiro e absoluto, do divino. É sair daquela hierarquia de que Deus está longe e você está lá embaixo e você é pequenininho. Não! É você e Deus em pé de igualdade. Entendeu? Para igualar, não tem hierarquia. É tudo igual. Para parar também de afastar tanto Deus como se ele fosse aquele ser maravilhoso, absoluto, que está no altar e você não pode chegar perto porque você é um pecador contaminado. Não é isso. O objetivo também da consciência de Cristo é quebrar esse tipo de preconceito e de pensamento. porque na verdade Deus é amor. E ele vem aqui para executar essas atividades maravilhosas que na verdade são um teatro. Ele já sabe de tudo. Tanto Krishna quanto Urada já sabem e vêm aqui e ficam fingindo, fingindo que não sabem das coisas e brincando, brigando. E é tudo tão singelo e simples porque Krishna vem para trazer também essa simplicidade do divino. O divino também é opulento e complexo, mas ele também pode ser simples e doce. Então, é isso. Essa é a história do aparecimento e da criação desses dois rios sagrados. Se chama Kunda e Radha Kunda. E Radha Kunda é considerado o local mais auspicioso desse universo aqui que a gente habita. Ah, espero que vocês um dia possam ir para lá e desfrutar desse rio tão maravilhoso. Muito obrigada. Hare Krishna. Radhe, Radhe. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto